Ah, caramba, vem a terceira guerra mundial, velho E aí, niggos tranquilos, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao começo de mais um vlog no canal E hoje começando o vídeo já com áudio bem melhor do que o de ontem Só que a qualidade talvez um pouco pior, porque infelizmente descobrimos o problema da nossa câmera Pra quem não sabe, a câmera nova que a gente comprou, ela veio com a entrada do microfone quebrada Ou seja, por isso que tava horrível o áudio, a gente teve que voltar pra nossa câmera antiga Que também tá meio zoada, mas acho que vai aguentar alguns diazinhos que a gente precisa pra poder gravar Até chegar a câmera nova trocada, é mó confusão, mas essa aqui tá a câmera antiga Com o microfone novo, por isso que o áudio tá melhor, mas a imagem não deve tá melhor do que antes Enfim, mó confusão, daqui a pouco tudo se resolve, eu espero Mas outra confusão que sai nessa casa é isso aqui Essa linda e bela garagem Tudo bem, moço, vim comprar aqui uma bicicleta Você veio comprar bicicleta? Vem cá, quer dar volta aqui, né? Eu vou, é Pra quem tá de mudança, pra se livrar disso tudo é rápido, prático, não tem o menor problema Só pega tudo, joga querosene e fogo que resolve Essa incrível bicicleta aqui de 80 dólares hoje pro senhor só por 30 dólares Leva agora que eu tô doente pra cacete, só quero que você vai embora, vai Eu só quero comprar um remédio com esses 30 dólares É assim? Mas pera aí senhor, tem um grande problema aqui nessa bicicleta senhor Olha o guindão dela senhor Está um pouco na... E a gente é assim Pronto, resolveu senhor Arrumado senhor, você pode levar essa bicicleta agora Ainda fácil descontar mais um dólar pra você, só quero dinheiro Não, mas é sério, agora tão sério Como caceta a gente já se livrar de toda essa garagem pra fazer a mudança A gente se muda daqui a alguns dias e tem a garagem inteira assim Por isso que se você estiver em Orlando nesse momento e estiver interessado no garage sale, nico Quem sabe alguns dias daqui da semana a gente pode fazer A gente vai deixar a data pra você, a gente tá preparado tudo, tem que limpar Pra quem não sabe o garage sale é quando a pessoa aqui nos Estados Unidos quer vender tudo que tem na garagem dela Ou móvel, enfim, tudo que tem na casa e somos nós A gente vai fazer um garage sale Então se você é fã, sabe onde a gente mora, a gente vai marcar um dia Vocês podem vir aqui comprar qualquer coisa nessa garagem Vai vir americano e vocês que conhecerem o canal e quiserem vir aqui Então vai ter muita gente, pode acabar muito rápido A gente dá o dia E vai ter bolinha de piscina, pedaço de madeira Se você tá pensando em montar alguma coisa em casa, você pode levar uma madeira Um cofre batido Um cofre batido, uma mala, um boneco ali jogado Tem de tudo Posso fazer um stand de limonada? A vontade Bem filmizinho, bota ali meu standzinho É com dó Vai ter limonada e compras, ótimo Gostaria de dizer que eu já estou pronto pra terceira guerra mundial Com a minha camuflagem, com a minha roupa super boa E ele também tá bem pronto O Igor está muito pronto A gente já tá preparado, só que obviamente pra gente poder Tá preparado pra guerra 100% A gente teria que fazer um ranguinho Então pra isso a gente vai num drive-thru Só que com o nosso veículo novo pra guerra, entendeu? Que a gente acabou de comprar Vem a terceira guerra mundial É, enfim Temos preparado Então pra hoje a gente vai ali num drive-thru rapidinho Ver como é a razão do pessoal da gente chegar lá Pra pedir comida num carro de exército, né? Semi-exército Eu tô no exército da Deep West Isso tá bem bom, né? Eu tô carrufado, preparado pra guerra Bom, vamos lá que os caras deixaram o carro com a gente aqui Pra vocês entenderem Esse carro foi literalmente usado na guerra do Afeganistão Você tá entendendo o que é isso, né? Ele tava cheio de tiro Só que é real também É, eles reformaram o carro É muito doido Aí vamos entrar aqui Mano, a gente tá entrando no carro da guerra, né? Que literalmente usaram na guerra, mano What the fuck? O vidro é bem legal, velho Você fecha ele aqui, ó Esse é o vidro do carro Calma aí, deixa eu tentar fechar a porta aqui Você conseguiu? Não Qual o mais impressionante de tudo? O carro é da guerra de antigamente e é automático É automático, mano Isso é bizarro Tipo Eles compraram no leilão Ou seja, realmente é o carro, galera Não é tipo de filme, de nada É o carro que usaram Não tem chave, você vira aqui Aperta o botão Aperta Que botão? Aí Tá, gosta A partir de dirigindo isso aí Como é que eu vejo lá atrás? Retrovisor e tal? Não tem retrovisor, né? Mano, que que é isso? O que será esse prazo aqui? Era pra botar as armas? Sei lá Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não quero dirigir água desse tamanho A mulher ali não deve estar entendendo nada, mano Você tá pronto pra terceira guerra Ela vai passeando ali em casa no dia normal Tá, tipo Eu tô passando lá Tá, um agente E eu aqui de planta, mano Olha o painel disso aqui Como é que alguém entende o que tá escrito? Não, não Clica não, né? Vai que explode É verdade Vai que solta um misto do nada Boa Heater outlet Fresh air Aqui é tipo um ar-condicionado, mano Vocês vão pedir comida Porque vocês tavam indo no Iraque, na Irã, né? Tem que abastecer, comer bem, né? É verdade Hambúrguer, né? Já tá alimentado, exato É, tem seta esse carro? Quer ser até o braço do Eagle Como é que eu ligo o farol se precisar? Ah, o Eagle ele dá o flash Eu ligo pra visão lá É Aqui é a nossa visão Tem buzina, né? Não Buzina grita É, Eagle, tu dá uma gritada se ele quiser buzinar Olha a marcha do carro, mano Nem usa, né? Não, é automático É automático É mesmo? Claro Isso aqui passa no McDonald's? Eu tô pensando nisso Eu tô bem preocupado Mas o que tem sido de segurança? Eu tô com o meu Por que eu tô cego? Não tá vendo nada Tem aqui, ó Só não sei se funciona Você conseguiu botar, né? Eu consigo Eu passo ali, mano? Acho que eu passo, né? Acho que sim Batatinha frita e estátil Pra guerra, né? Opa, a família aqui Já tá achando o quê? Já tá olhando aqui Olha o pessoal tudo ali dentro Olhando Todo mundo olhando Aqui eu sei que passa Quero ver lá, né? Quero ver ali Hello I want... O que vocês querem? Se quiser É, General, pede aí I want one ten naga One ten naga Esse pode não Right, yeah That's it Ok, thank you Agora que deu Não, não, se você dirigir um carro muito maior que esse, o carro É Quase muito tamanho Eu acho que ela percebeu, né? Só aceitou o fato É, só aceitou Só aceitou o fato Só aceitou o fato Eles cagaram Cagaram, mano Eles cagaram, mano Tão só alimentar os veteranos aqui Mais um dia normal da Nigel House É assim que a gente passou no Drive-Thru Missão concluída É uma coisa bem peculiar Pode vir, né? Beleza? Estamos preparando para a guerra Vem, Nelson Vem, pode vir Isso, então vem Mais um dia, né? Tudo que siga no céu Eu posso voltar para dentro do carro? Pode Obrigado A gente vai dar só uma passadinha ali em frente ao public Para ver se está tudo certo Se está todo mundo preparado Perguntar para o pessoal, né? Eles já estão pegando os mantimentos Eu estou adorando, né? O que diria que esse carro é pessoal? Não, ele dá um tchauzinho com a pessoa Para você não responder, né? Isso, é a mitad Ele deu tchauzinho É, deu a continência atrás Olha lá, olha lá Calma lá Você viu? Eu estou adorando também Isso é a melhor coisa do mundo A gente está me trolando A gente está me trolando O pessoal acha que é sério A gente está trolando ao vivo Não, eles estão achando muito que é sério Caramba, trolando E todo mundo na continência Ele fez Ele fez? Ele fez Ele fez Ele fez no carro Então faltava começar a cantar o hino Imagina Bom, tirando toda essa brincadeira da terceira guerra mundial aqui A gente decidiu explicar para vocês como a gente mora nos Estados Unidos Para quem estava preocupado Muita gente perguntou para a gente o que estava acontecendo Sobre essa suposta terceira guerra mundial Porque muita gente ainda no Brasil está realmente com medo disso acontecer E teve um momento que a gente também Que o clima ficou tenso Que rolou maior confusão E o que aconteceu para começar isso tudo Foi que o Trump Ele fez um ataque de bombas lá no Irã E acabou que matou um dos grandes representantes deles Acabou não Na real, esse era o objetivo dele Eliminar esse general do Irã Porque segundo o Trump O que ele falou, expôs É que esse cara apresentava perigo para os Estados Unidos No quesito do terrorismo E que o que fosse necessário para combater o terrorismo eles fariam E fizeram Acabou resultando na morte do general Que deixou o pessoal lá do Irã muito pistola Não todo mundo Porque tinha gente que não realmente gostava desse general Mas teve uma galera lá que se comoveu E ficou com raiva dos Estados Unidos E aí que começou esse risco de acontecer uma guerra E aí que surgiu também muito meme, muita coisa Mas agora o clima deu uma acalmada Sim, ficou mais de boa Acabou também que rolou um ataque do Irã Em uma base americana Mas que não aconteceu nada demais E até agora o clima está mais suave De boa Foi um ataque de cá, um ataque de lá E a preocupação era isso continuar e ficar gigantesco Mas no final, depois do ataque O Trump decidiu não reagir Ele falou que ia reagir se tivesse um ataque Mas teve o ataque Ele foi um pouco consciente Falou, não, vamos reagir Vamos ter paz Então pelo que parece Já está meio que finalizada essa possibilidade Ainda tem essa faísca Porque sempre os Estados Unidos e Irã E pode começar uma guerra muito doida Mas vamos torcer para que não A paz do mundo continue Que reine Exatamente E é isso Cara Puta que Essa é uma Essa é a casa Que a gente vai morar Bom, vocês vão me explicar O que vocês estão muito hypados aí É a casa que a gente vai visitar amanhã Estou bem hypado Uma das últimas, né Essa é mais uma Essa é mais uma E essa é bonita, hein Essa eu gostava mais Da primeira Estou começando Até agora a campeã É a primeira E temos uma bótica Para amanhã É bem da hora Mano, bem grande Não vamos dar spoiler de quantos quartos Quantos banheiros são Mas bem grande Se vocês gostaram do spoilerzinho Que a gente deu da última vez Comentem aí Porque amanhã quando a gente for visitar A gente também dá um spoiler Dessa casa para vocês conhecerem E ficarem na dúvida junto com a gente Porque a gente está bem em dúvida, né Agora eu fiquei bem du... Caralho Dá para fazer tudo que dá Olha a frente da casa Ok, vamos parar por aqui Para o pessoal morrer de curiosidade Que em breve estaremos nos mudando Falta pouco, galera Esse mês se tudo der certo A gente se muda Vai ser uma correria Como a gente falou Vai ter garage sale Vai ter mudança de casa Vai ter mudança E vai ter coisas que ele não pode falar Mas que vai acontecer em breve E mais uma novidade para vocês Que adoram o Nigo Mart e tudo mais Para quem não sabe A gente lançou uma caixa Há um tempo atrás Que se chamava Nigo Egito Ela vinha com a pulseira do Egito Pop Socket E a camisa E agora a gente está vendendo Todos os itens individualmente No site E essa aqui É a camisa do Egito Muito da hora Tem aqui Dá uma botadinha aí Tem umas mensagens subliminais Vai dar uma parada muito da hora É bem bonito E em breve está vindo Uma das coleções Que eu diria para mim Que é a mais da hora Que a gente já criou Sem zoeira, pessoal Se preparem Que NigoShop.com Vai assim Subir o nível Mas vai ser absurdamente O Murch E eu vou falar mais uma coisa 2020 vai mudar um pouco O estilo do Murch E de como ele vai funcionar Vocês vão entender melhor Agora a gente vai deixar para explicar Quando for fazer o primeiro lançamento Mas se preparem Mano Guardem um dinheirinho aí Que meus amigos Porque a parada vai acabar rápido Mas a gente vai ficando por aqui Com mais um vlog Se vocês curtiram Esporte o like Se inscreve no canal Para acompanhar os vídeos novos Todo dia aqui no canal E aí vídeos novos todo dia Aqui nesse canal maravilhoso E a gente vai ficando por aqui Pessoal Um beijar Ficando vocês Um beijo de novo Também a vocês Até amanhã E falou Eu vou vomitar de rir A gente terminou o take E o cara está aqui Uns dois minutos Quando a gente falava Uma piada A gente terminou de gravar nele Eu ia fazer a piada Que graça Agora ele fica para o próximo vlog Se quiser saber Como fazer Eu vou fazer no vídeo de amanhã A gente terminou o vídeo Ele ficou aqui Porra Eu só queria fazer uma piada E como eu fiz o amanhã 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto